Olá, tudo bem? Você conhece o Pillow Top Lit Blank? Eu sou Soraya e é sobre ele que eu vou falar. O Pillow Top é uma camada extra de conforto para a sua cama. É colocado sobre o seu colchão, deixando sua hora de dormir mais aconchegante. Seu revestimento é tecido percal 100% algodão, tecido considerado nobre pela quantidade de fios, macio e refrescante. Com 5 cm de altura, proporcionando muito mais maciez e conforto para sua cama e descanso. Para mantê-lo preso na cama, elásticos super firmes nas quatro laterais e que também facilitam na colocação. Além de camada extra, o Pillow Top também serve para dar um up naquele seu colchão que já está murchinho, para deixar a cama um pouquinho mais alta e para o seu colchão novo, protege e deixa com aparência de novo por muito mais tempo. Altenburg, bem dormir, bem rever!